Você vai começar baixando o molde, que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, e pra quem for imprimir, por favor, confira o guia de conferência do molde, que ele precisa medir 3x3, pro seu molde estar no tamanho correto. Aí, eu escolhi esse tecido aqui. Esse projeto, ele pode ser com dois bolsos, ou com um bolso apenas. Então, esse bolso aqui, que é o bolso de plástico, eu já adiantei. Eu fiz aquele processo de colocar, né, o zíper com o viés. Se você tiver dúvida, o card tá aparecendo aqui em cima, porque eu tenho um vídeo que eu explico só como é que faz essa parte aqui. Então, eu já adiantei. Ele tá dentro das medidas solicitadas no guia. Essa outra parte aqui é o bolso que vai ter a lapela. Então, o que que eu fiz? Olha, eu cortei o tecido principal, o tecido complementar, coloquei direito com direito, fui lá na máquina e fiz uma costura. O tecido complementar, ele é um pouquinho maior do que o tecido principal, porque na hora que eu virar, eu quero que ele fique assim, que ele dê esse detalhe aqui em cima, como se fosse um debrum. Aí, depois que ele ficar assim, você vai lá no ferro, passa. Se quiser, pode fazer uma costura aqui e dar um detalhe especial na sua peça. Aí, pra parte da tampa desse bolso aqui, eu vou fazer assim, olha. Eu vou pegar o meu tecido principal, o meu tecido complementar e a manta. Vou estabilizar o tecido complementar na manta, eu vou colocar o tecido principal direito com direito e vou fazer uma costura toda a volta aqui. Aí, eu vou pegar uma régua de canto ou um cone de linha e vou quebrar aqui, olha, os dois cantos. Pra ele ficar assim, arredondado. Vou cortar, vou desvirar essa parte aqui e agora eu vou fazer um pês-ponto aqui à volta pra rebater essa costura. Agora, eu vou pegar e vou achar o meio aqui, onde vai entrar o meu botão de imã. Se você não for usar o botão de imã que eu estou usando, você precisa deixar a parte de cima aberta, porque a minha, olha, eu já fiz uma costurinha aqui pra fechar. Como o meu é desse tipo, que ele tem esse rebite aqui em cima, então, não tem problema. Eu vou colocar o meu botão, se você quiser saber como é que faz pra eu colocar esse botão, o card tá aqui em cima, porque eu tenho um vídeo no canal que eu explico como se faz. Então, os meus bolsos já estão prontos, eu vou separar essa parte e vou fazer agora o folhe. E pro folhe, eu tenho uma dica pra vocês. Eu tenho o meu tecido complementar, que eu já coloquei aqui em cima da manta, eu cortei ele em periço, igualzinho, está aqui, olha, o meu tecido de forro. O meu tecido de forro, ele tá com uma emenda no meio, porque eu não tinha um tamanho ideal como o lado de fora. Por isso que eu emendei, não tem problema nenhum se isso acontecer com você também. Aí, eu vou pegar o molde do meu trapézio, vou colocar assim, alinhando essa parte com a parte de cima do tecido, com a parte de baixo. Ela vai precisar se encaixar. Se o seu tecido estiver cortado de maneira correta, o seu molde vai se encaixar assim, exatamente como o meu. Aí, você vai pegar a caneta e vai fazer a marcação. E ele vai ficar assim. Agora, a gente vai cortar essa parte e essa parte. E ele aberto vai ficar desse jeito. Aqui, fiz ele aberto. Então, eu marquei, depois que ele tava estabilizado o tecido na manta, eu coloquei aqui, fiz a marcação. Depois, eu peguei e botei do lado de cá e fiz também a marcação. Depois, eu fui e cortei as laterais e aproveito e já acho o meio aqui. E a parte do forro vai ficar assim. Então, a gente já tem o fole pronto. Agora, a gente vai pegar a parte do corpo. Eu vou precisar de duas partes de tecido de forro, do zíper, de um cursor. Aqui, eu escolhi um cursor mais diferenciado, porque eu escolhi um tecido diferenciado pra fazer essa peça diferenciada. Então, tudo isso agrega valor no final, né? E aqui, a gente tem a parte do corpo, que eu já estabilizei na manta. Fiz uma costura de segurança toda a volta e eu fiz marcações no meio aqui, olha. Eu fiz um pique nessa parte aqui e nessa parte aqui. Eu repeti o processo também na parte do forro. E aí, eu fiz uma marcação. Se o teu tecido tiver pé, você vai colocar ele direcionado, né? Então, a parte de cima dele, a parte de onde vai entrar o zíper, você vai contar daqui pra baixo três centímetros e meio. E vai fazer uma marcação. Você vai fazer isso dos dois lados, porque aqui é o tamanho, a distância que você precisa pra encaixar seu bolso. Então, agora que a gente já tem todas as peças, eu vou chamar você pra vir pra máquina comigo. Porque vai ser lá que eu vou te mostrar como é que a gente se monta essa necessaire. Então, vem comigo. Então, eu vou começar pegando a parte da minha lapela. Em uma das frentes, eu vou achar o meio aqui, olha, da minha lapela. Aqui, eu já peguei e já achei o centro aqui e fiz uma marcação. Então, eu vou posicionar assim. Só que eu vou virar aqui na marcação que eu tenho. Vou vir agora e vou passar uma costura aqui. Dando meio pé de sapatilha. Não vou dar um inteiro, não. Agora, eu vou dobrar essa parte aqui por cima. E vou rebater a costura. Então, eu acabo dando acabamento pra essa primeira costurinha que eu fiz. Aqui já pode ser um pé de máquina. E vai ficar assim, olha. Agora, eu pego a outra parte, que é o bolso. E aí, eu posiciono ele aqui, olha, bem direitinho. Pra eu poder marcar aonde vai entrar a outra parte do meu botão. Porque aqui, se for o botão Rita, não tem problema. Você finaliza depois. Mas, no meu caso, ele vai ser essa outra parte aqui. Então, eu vou pressionar pra eu saber onde que ele vai marcar. E a partir daqui, eu faço a matriz. Faço a marca com a minha matriz. Como aqui eu tenho só tecido, eu preciso de um pedacinho de manta pra me ajudar a estabilizar. E ele vai ficar assim. Agora, eu já posso vir aqui, encaixo ele. Já até abutou. E agora, eu posso prender esse bolso aqui na parte do corpo. Eu faço uma costura de segurança toda a volta. Agora, eu vou fazer a outra parte. E aqui, é mais simples. Olha, eu vou posicionar a parte do meu bolso que já tá pronta. E acabar de prender esse bolso aqui com viés e zíper no corpo. Toda vez que eu uso bolso de plástico, eu sempre corto um pouco maior do que a medida. E depois, eu refilo. Agora, eu vou fazer uma costura de segurança a volta. E depois, eu vou cortar. Agora, que eu tenho as duas partes do corpo pronta, a gente vai colocar o zíper. Eu vou pegar um dos lados, né? Do corpo. Vou colocar o zíper direito com direito. E vou fazer uma costura de segurança. Costura de segurança feita. Eu vou pegar o meu forro, vou colocar direito com direito. E vou repetir agora a costura. Alinha aqui, olha, bem direitinho o seu forro com o tecido de cima. Agora, vamos repetir o processo com o outro lado. E ela vai ficar assim. Agora, eu já posso colocar o meu cursor aqui no meio. Lembrando, gente, que todas as informações de tudo que eu tô usando nesse projeto, você vai encontrar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Agora, que eu tenho isso, aqui, olha, aonde fica o zíper, você pode colocar aquele puxadorzinho. Que pode ser com um pedacinho de viés, pode ser com um pedacinho do próprio tecido. E eu vou querer dar um charme aqui, vou colocar um pedacinho de couro. Essa necessaire vai ficar um luxo. Eu tô usando dois pedacinhos de couro montana. Eles medem seis por um e meio de largura. Eu vou dobrar aqui. O couro montana costura em máquina doméstica. Pode ser que exista essa pergunta. Vou posicionar aqui, olha, bem no meio do meu zíper. E vou fazer uma costurinha de segurança pra já apoiar de um lado e do outro. E essas sobrinhas que tem aqui, eu já posso eliminar. Aqui tem outra dica, gente. Eu vou pegar meu molde, vou achar o meio dele aqui, vou fazer um pique. Vou pegar o meu avesso. Aonde eu tenho aqui, olha, a junção do meu zíper, eu vou posicionar aqui, bem no centro. Vou contar daqui pra cá um centímetro, vou fazer uma marcação. Daqui pra cá um centímetro e também vou fazer uma marcação. Eu vou vir aqui na máquina e vou fazer uma costura aqui, olha. Assim, olha. Ficando desse jeitinho aqui, tá vendo? Eu vou repetir o processo também do outro lado. Agora, eu vou pegar a parte do meu fórum. Vou pegar a parte que tem manta. Eu vou marcar aqui pelo lado avesso, do mesmo jeito que eu marquei lá. Vou achar meu meio aqui, vou fazer um pique e vou posicionar aqui, olha. Direito com direito. Vou achar o meio aqui. Então, aqui, da onde eu tenho essa marcação, de um centímetro até a outra marcação, eu faço uma costura. Olha só como é que ela ficou. Ficou um canudão aqui e ela presa dessa forma. Agora, eu vou pegar a minha outra parte do fórum. Vou colocar aqui, olha. Direito com direito. Vou encaixar bem certinho, igual tá aqui na parte da frente, olha. Eu vou igualar e vou repetir a costura que eu fiz na frente, porque aí eu acabo prendendo a parte do fórum também. Pronto. Então, eu tenho a parte da frente assim e eu tenho a parte do fórum assim. Eu não tinha marcado aqui, olha, o meio do meu fórum. Eu vou pegar o meio do meu fórum aqui. Só a parte que tem manta. Agora, a gente precisa desgrudar do fórum, tá bom? E eu vou fazer aqui, olha, uma costura só no meio. Aqui, pra prender o meu meio e já deixar ele presinho. Tiro o meu fórum pra trás, só manta com manta. É só pra eu prender o meu meio pra ficar mais fácil. Vou repetir o processo do outro lado. Eu começo sempre daqui. Essa parte que eu dei um centímetro é pra gente conseguir ter essa dobrinha aqui e fazer o acabamento. Então, começa, olha, do meio até o outro lado. Assim. Agora, eu viro essa parte aqui, olha. Eu puxo ela pra trás pra ela fazer esse Vzinho aqui. Tá vendo, olha? Ela faz esse movimento. Pronto, que agora eu venho daqui e vou até onde eu fiz a minha costura aqui embaixo. Eu preciso terminar aqui. Olha só. Juntei aqui em cima, tá vendo? Fiz de um lado, agora eu repito do outro lado. Fiz de um lado, agora eu vou fazer o outro lado. Então, a parte de fora, olha só, ela já tá toda pronta. Tá vendo? Já montei tudo. Agora, a gente vai repetir o processo com a parte do forro. Só que aqui tem uma diferença. Aqui nós não vamos fechar toda a parte do forro. Em um deles, a gente vai deixar uma abertura, porque vai ser por onde a gente vai desvirar a peça. Agora, eu vou desmanchar essa parte aqui e vou desvirar a peça. E a nossa peça tá pronta, gente. É só finalizar aqui com um pontinho no meio e tá pronta a peça. A necessaire trapézio linda, com dois bolsos e sem viés. Olha que legal. Por aqui, você já pode dobrar e fazer um pontinho à mão pra terminar ou fazer na máquina. Se for pra fazer na máquina, utilize uma linha da mesma cor pra ficar com o acabamento bonito. A parte de dentro tá assim. Agora, vamos ver pelo lado de fora como ela ficou. Assim que ficou o resultado final. Eu já aproveitei, já coloquei minha etiqueta. Aqui na frente, a gente tem, olha, o bolso frontal. Ela por dentro, ela é bem espaçosa. A lateral, ela ficou assim, olha. Olha o detalhe do trapézio. Ficou perfeito. Ficou do jeito que eu queria. Na parte de trás, ela tem um bolso de plástico. Eu fiz ela nesse modelo. E fiz também assim, olha. Nesse outro modelinho aqui, aqui eu usei o botão Rita. E na parte de trás, eu não coloquei outro bolso. Ela só tem um bolso. Então, com o mesmo modelo, vocês podem fazer até três tipos de necessaire trapézio diferentes. E oferecer pra suas clientes. Tchau.